Música Clique Noite, hoje na festa do Núcleo Casa aqui no ABC, Universo Maria, apresentação da campanha 2013-2014 Karen Rich da Salabella, uma grande querida amiga, bom, eu sei que a loja tá linda, que é o passouro de em frente É verdade? Boa noite, Karen Você entrar pra tomar um café, né? Olha, amanhã eu paro lá de tomar um café A loja tá bem, graças a Deus, né, Karen? Tá ótimo, graças a Deus a gente tá já há um ano e meio, né, lá E graças a parceria também do Núcleo, com a fidelização dos profissionais Então a gente tá muito com a parceria Núcleo Salabella, tá valendo muito a pena Pra nós, Salabella, foi essencial Eu abri uma loja, né, focada, né, em atender o profissional Então pra nós essa parceria, ela foi realmente essencial Só tenho que agradecer aí Através do Núcleo Casa, o profissional vai lá, especifica, apresenta pro seu cliente um pouco mais dos belos produtos que vocês oferecem Sim, 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 e ele tem toda uma infraestrutura também, né, de segurança, de tá comprando numa loja afiliada Tem todo o feedback, assim, dos parceiros Então, assim, a gente tá muito contente porque é uma empresa muito séria E eles dão todo o respaldo pra gente, tá aí encantando os profissionais Que premiação é essa, cara? Pois é, tô pensando em estudar arquitetura Eu vou mudar em profissão, vou virar arquiteto, vou começar a especificar obra Bacana, então, além das premiações, né, hiper glamourosas Tem todo o encantamento da ilha, do castelo Que, nossa, deixa realmente o profissional com o cruzeiro, os carros, o Rolex Quer dizer, tem bastante prêmio pra agradecer a fidelidade do profissional Sim, sim, isso, isso, graças aí o nosso chefinho, né, o Ramon Que tá sempre com ideias nossas Ramon tá mandando bem, Ramon tá mandando bem Tá mandando bem, tá mandando bem Obrigado, Karen Continuando a festa, vamos conversar daqui a pouquinho com o Leonardo Batista da Toresquini E aqui, na festa do Nucleocasa, a gente conversa agora com o meu querido Leonardo Batista Gestor da Toresquini, também prestigia Porque nós temos lojas da Toresquini inseridas no Nucleocasa, né, Léo? Sim, sim, boa noite do bem, prazer a todos Temos nossas duas lojas, né, loja de São Caetano, loja de São Bernardo Muito presentes, muito atuantes aqui no Nucleocasa Nossa mais novidade, mais nova novidade aqui do ABC Graças a Deus já estamos comemorando, né, resultados Opa, bons resultados, então, parcerias São Caetano, São Bernardo e o Nucleocasa Sim, as nossas lojas, elas são administradas por lojistas diferentes Porém, todas unidas, né, nesse propósito De que é fazer esse relacionamento com esse profissional, com esse especificador Que hoje veio aí através do Nucleocasa E essa forma de premiação do Nucleocasa é muito interessante E o profissional gosta, né, Léo? Se sente valorizado Sim, se sente valorizado Um dos nossos argumentos, até pra trazer esse profissional Pra que ele faça parte do nosso hall de convidados Foi essa premiação, que a gente viu que é muito boa É muito diferenciada do mercado nos outros polos, né? Eu tenho as outras regiões de São Paulo em que eu gerencio E existem outros modelos de polo, mas esse, realmente, nesse modelo superou O Nucleocasa hoje é conhecido como o maior núcleo de decoradores do Brasil São mais de 40 cidades, os números realmente já são bem impressionantes Como é que está a nossa querida Todeskine? Todeskine tá muito bem, muito bem Teremos o nosso... Tem coleção nova chegando Tem coleção nova, agora pra abril Temos uma nova coleção aí que vai surpreender, né? Já é até slogan da Todeskine, surpreenda-se Então vai vir com uma nova coleção aí de laqueados Tem o nome já na coleção? Tem, mas não pode ser dito É isso, como sempre, né? Como sempre Sempre que nós nos falamos Eu já sei, tô brincando, sei não Não, não, não Na verdade a gente tem uma ideia Ele sempre tem um suspense Mas ainda não pode ser revelado Ainda tem uns meses até a chegada desse material Mas vai surpreender Parabéns ao Nucleu Casa Parabéns a Todeskine Muitas novidades nessa noite brasileira Aqui no Universo Maria Em Santo André Léo, grande abraço Obrigado, parabéns Até a próxima Abraço a toda a diretoria, tá? Ligue Noite Está terminando com o Leonardo Batista Hoje diretamente aqui do Universo Maria Obrigado pelo teu carinho Não sai daí não, hein? Que amanhã ou no próximo programa A gente se encontra Até lá Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma